Vamos beber do que é o mais da difícil Mais um show com a barbidete em junho as gravações No começo era só ilusão fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Agora patinha! Elisângela, beijinha! Josiane! Toda turma com a gente tem um abraço, beijo! Melhor do Brasil, ligou crente! Quando comecei na sua ilusão fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você E daí! Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu E aí, Marcelo! Abraço, querido! Amigo Daniel de Aparecida Popular Gabi, toda a sua turma! Um abraço! Pessoal de Coronel Jusá, Rodomir e toda a sua turma! Um abraço! Para Givanildo! Você é o cara! Cuidado com o Júnior aí, viu? Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as hérnias E vai doer, eu sei quem vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, vim de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Seu amor é meu Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem mais beijo em desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Adoro Paguei pra ver, vim de tudo e um pouco mais E foi pra guerra Fiquei com fogo e chamei o perigo Não é assim nada, chora em ver Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem mais beijo em desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem mais beijo em desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Daiane, cheiro querida Chama aí, vai Brazão, pra galera do braço aí, ó Mais um show com a barbete Júnior, grava só Pensei ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Vim falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Se levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Quente comigo! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi, Fabrício Com meu peito gritando Te amo Chama! Antônio Ruclone O homem mais apaixonado Em nome de Miguel Crete Produções XRS Divulgações Alô Santana Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Um dia que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da chumbo Porque não tô doce Beija E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Trajola Toda a turma aí um abraço É fã O garim apaixonado tá aí com a gente Abraço querido Daqui a pouquinho eu vou fazer o som com a gente Arley Dia 25, segunda-feira Que é uma gêmea E Antônio Clônio Que atende Todo mundo convidado Ginaldo do Magamar Pra você meu querido Chama aí Com você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Bora! Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir teu Só preciso de você De você De você Antônio Clônio Clônio Clônico Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra iluminar alguém de novo Em mim só existe Quem tá apaixonado, canta comigo aí! E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Segura aí, Glácio! Antônio O Clone O Homem Mais Apaixonado Jornada. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Você tá bom Cidio Menezes, Marial Santana, agora Para Marcos Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco folhas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Beijou a boca errada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Alexandre, abraço meu querido Daqui a pouco eu sei quando foi, manda-se o ei em Japaratuba E ainda hoje estaremos em Canto do Brito, Serra das Minas Eu era Tudo eu Antônio Uclone O homem mais apaixonado Mais um show com a qualidade de Júnior Gravações É fácil falar, difícil de provar Que está sempre certa E pra não brigar E pra não brigar Prefiro me calar Encerrando a conversa Parafuso solto É o que você tem E é nada feliz E pra não brigar Prefiro me calar Eu não sou feliz Eu não sou feliz Não, não Ai de mim Ou de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Vai embora que eu não fico chorando Ai de mim Ou de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Se não está bom Se está ruim Vai embora que eu não fico chorando Tudo eu Tudo eu Pra você eu sempre sou O cuidado de tudo Tudo eu Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu Tudo eu Pra você eu sempre sou O cuidado de tudo Tudo eu Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Juno Lima Produções Abraço meu querido Esse é o cara Eric Jones A de mim Ou de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Rocha assim, velho Se está ruim Vou embora De mim Ou de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Vai embora Rocha aí, meu, 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 meu Tudo eu Tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Eu, tudo eu, tudo eu Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é você Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra te explicar A distância do caso É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar Me manda Me manda, segura aí Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é você Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Fora! Gatos nos teclados Juno Lima, tradições Tá com raiva, é? Se já estamos misturando as meias Divisindo mesmo entre tom Do seu lado a roupa tem sua gaveta Do seu banheiro já tem maquiagem e batom Aguardando coro pra você assustado Eu sou seu herói Eu sou seu herói Matador de baratas E depois de tudo A gente tá risada Se você já me deu A cópia da chave Adoro O que estou pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias A gente corre pro hospital Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegala e crochê Até o final Eu e você Se você já me deu A cópia da chave O que estou pensando Acho que você sabe O que estou pensando Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias da gente Correndo pro hospital Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Pegala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias da gente Correndo pro hospital Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegala e crochê Até o final Eu e você Estou apaixonado por você Morre em cá É só complicado quando vale a pena Eu e você Seu jeito inocente E eu tô carente Fundo apaixonado Mas é complicado, pois eu sou casado e não posso negar Não dá pra esconder, se eu amo você não dá pra negar Se eu digo que não, mas meu coração vai me entregar Estou apaixonado por você, morena É tão complicado quando vale a pena Antônio Ocone, o homem mais apaixonado Seu jeito inocente e eu tão carente fui me apaixonar Mas é complicado, pois eu sou casado e não posso negar Não dá pra esconder, se eu amo você não dá pra negar Se eu digo que não, mas meu coração vai me entregar Estou apaixonado por você, morena É tão complicado quando vale a pena Estou apaixonado por você, morena É tão complicado quando vale a pena A loucão do bar, o chão da moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz que hoje eu vou me embriagar Traz que a chão sacripeja Antônio Ocone, o homem mais apaixonado Faz uma semana que eu vou te ver E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo mundo está Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo está Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Alô, todo mundo está Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo está Alô, todo mundo está Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo está E eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Deixa eu ir E dessa sua boca doce que me leva ao céu Seria estranho não se apaixonar Pelo teu sorriso tão encantado E dos seus braços eu querer me aconchegar Mas o destino só ficou com a gente Porque você não volta atrás Porque do teu beijo eu tenho vontade Do teu cheiro eu sinto saudades Toda vez me abenço dormir Eu olho a tua foto e te imagino aqui No quarto, dentro e dentro de paredes Suspirando esse desejo atento Transpirando o que tanto fazer Só assim você vai perceber Que existe amor em que eu e você Fique com Deus Fique com Deus Tente um fone Ricardo Martins, cartas da mesa Os amigos me contaram, que ontem me encontraram, bêbado caído no chão Me perguntaram qual o motivo, desse meu desespero, com a minha desilusão Com a cara cheia de cachaça, eu disse foi uma desgraça, que comigo aconteceu Encontrei minha mulher, bebendo um cabaré, com um grande amigo meu Encontrei minha mulher, bebendo um cabaré, com um grande amigo meu E quando eu cheguei, na porta do bar, puxei minha arma e no cara atirei A mulher foi correndo, meu tamboros de manilo Fui cumprir minha pena, lá na cadeia E lá na prisão, eu fiz essa canção Estou arrependido e te peço, amigo, não faça isso não Eu matei os dois, dez anos depois de sair da prisão E quando eu cheguei, na porta do bar, puxei minha arma e no cara atirei A mulher foi correndo, eu também matei Fui cumprir minha pena, lá na cadeia E lá na prisão, eu fiz essa canção Estou arrependido e te peço, amigo, não faça isso não Eu matei os dois, dez anos depois de sair da prisão Estou arrependido e te peço, amigo, não faça isso não Eu matei os dois e passei muito tempo Jogado na prisão Bora, Kiki! Antônio Uclone, o homem mais apaixonado O vento que sopra lá fora me lembra você Também aumenta as batidas no meu coração A chuva que cai sem parar me dá tanto medo Você que se for pra voltar e não voltou Vem, conta pra mim como está a sua vida Todo esse sonho que eu tenho perdido Todo esse tempo esperei por você Volta, trazendo logo um sorriso pra mim E a solidão me fez chorar Todo esse tempo não te esqueci Vem, conta pra mim como está a sua vida Todo esse sonho que eu tenho perdido Todo esse tempo esperei por você Volta, trazendo logo um sorriso pra mim E a solidão me fez chorar Todo esse tempo não te esqueci Todo esse tempo não te esqueci Todo esse tempo não te esqueci Givonildo, é você! Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço que ficou na lembrança Você foi a mulher mais linda Que conheci e eu não te esqueci Você foi pra mim, você deixou em mim Uma gostosa lembrança Me deixou a esperança De um dia Poder te encontrar Você foi pra minha mulher Que acompanheira com o seu amor Eu viveria a vida inteira Mas você se foi Não esqueça as cariças, abraço, dava o verdadeiro E do seu pai se empregava Não esqueça as cariças, abraço, dava o verdadeiro Não esqueça as cariças, abraço, dava o verdadeiro Não esqueça as cariças, abraço, dava o verdadeiro Eu quero te amar Escreva uma carta Olhe anúncios nos jornais Me perdoe 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 anúncios nos jornais Não consigo amar ninguém Só em você eu encontrei E outro amor não tem Eu tentei amar alguém Onde está você agora Vê se volta para mim Não consigo mais dormir Estou vivendo por viver Você só me fez sofrer E enganou meu coração E só vive dessa ilusão De um dia você voltar E só vive dessa ilusão De um dia você voltar E só vive dessa ilusão De um dia você voltar E só vive dessa ilusão De um dia você voltar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Um destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Mi maior Tem alguém tomando todas aí, tem? Vou tomar uma também que eu sou filho de Cristo Num calor desse É Guaraná, é? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Estou tão só Estou aí Quem se lembra desse som aqui, ó Eu sei que quase todo mundo que tá aqui é mais velho do que eu Porque eu tenho vinte e poucos anos Você foi O mais lindo dos casos O gostoso abraço Que ficou na lembrança Você foi A mulher mais linda Que conheci E eu não te esqueci Canta aí, vai Você foi pra mim Me deixou a esperança E um dia Poder te encontrar Canta comigo, Cimar Você foi pra mim, a mulher Fui a companheira com o seu amor Eu viveria a vida inteira Mas você se foi Não esqueça as carinhas Seus abraços No meu verdadeiro E no seu lugar Sempre é galanteiro Mas você se foi Canta assim Tenho esperanças Pra viver tudo de novo Eu quero te amar Escreva uma carta Põe anúncios nos jornais Me perdoa se eu errei Eu só sei te amar demais Me perdoa Meu Paulo Mendoza Caminhão Show do 99FM Amigo Jaime da Perfil Nova Revista Um abraço, querida